Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Complexo Industrial do Superporto do Açú, em São João da Barra, norte do estado do Rio de Janeiro. Neste momento, a presidenta vai participar da celebração, da cerimônia de celebração do início da produção de petróleo da empresa OGX, que atua na exploração, produção e comercialização de óleo e gás natural. Acompanhe. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. Música Ouviram doipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante É realmente um prazer, Aiki, voltar aqui depois de três anos e ver como mudou para melhor esse site que você enxergou numa região pobre, na região do norte do estado do Rio de Janeiro, Cujos índices de pobreza se assemelham muitas vezes aos do nordeste brasileiro E que precisavam, de fato, de um projeto estruturante E um projeto estruturante vindo de uma pessoa com uma visão como a sua Essa combinação de uma pessoa com uma visão fordiana, Steve Jobiana, como você Com um Brasil de Lula e de Dilma, um Brasil que distribui renda Hoje de manhã comemorávamos um milhão e meio de atendidos pelo programa Rio Sem Miséria Complementando o Brasil sem miséria da presidenta Dilma Quer dizer, um país que consegue combinar desenvolvimento econômico com distribuição de renda E para nós do estado do Rio de Janeiro, que vivemos esse momento extraordinário Com uma agenda de desenvolvimento, de crescimento, ter você como grande líder De todos os investimentos privados na América do Sul, a gente pode falar assim, é extraordinário Eu quero dizer, Aiki, que para nós é um grande orgulho O Brasil precisa cada vez mais reconhecer os seus empreendedores E você dando continuação a esse grande brasileiro que é o seu pai Assim como a Dilma dando continuação ao grande brasileiro que é o Lula Acho que o Brasil está vivendo um grande momento E a presidenta Dilma tem colocado o país no caminho certo No caminho do desenvolvimento que o presidente já havia posto Com distribuição de renda, com estímulo ao setor privado Com, como você colocou bem, o papel do setor público A Petrobras tem um papel fundamental A Eletrobras tem um papel fundamental Há investimentos públicos que são estruturantes para o Brasil Nós não temos muitos Aiki Batistas para fazer investimentos desse tamanho Para fazer roadshows pelo mundo com uma capacidade de investimento como essa Mas é muito bom ver um brasileiro, entre os dez homens mais ricos do mundo Colocando dinheiro produtivo, gerando empregos na produção Então, como governador do estado, em nome de 16 milhões de habitantes Meu muito obrigado a você por gerar riqueza numa área que antes não tinha nada Uma área absolutamente vazia E que você, com respeito ao meio ambiente Com respeito à qualidade, no estado da arte, do ponto de vista logístico Vai trazer muita prosperidade para essa região Vou dirigir um cumprimento muito especial ao Aiki Batista, presidente da IBX O Aiki é o nosso padrão A nossa expectativa e, sobretudo, o orgulho do Brasil Quando se trata de um empresário do setor privado Aik Batista, presidente da IBX